Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal quilometrados e manos O negócio é o seguinte né velho, o vídeo de hoje é um tutorial pra você colocar o seu volante né mano Aí ó, ó o, ó o, o diesel muito louco né mano, pra lá e pra cá Tá, você consegue trabalhar no teclado também, aqui ó, no teclado E você vai conseguir mexer no seu controle que você tiver em casa Então eu vou ensinar vocês como dirigir no volante no GTA Porque o negócio tava me deixando muito chateado E outra novidade antes desse vídeo começar é o seguinte mano Vamos colocar uma câmera no volante agora Peguei mais uma Logitech meu brothers E, né, vou tá colocando o controle Xbox pra fazer apresentações do The Crew E pirando de moto e tal Então mano, é aquilo, eu tô investindo pra vocês né Pra vocês, pro conteúdo ficar legal, pro conteúdo ficar bom Vocês pediram mais uma câmera, uma na minha cara de patata, de berereca E a outra no volante Então tá aí né mano, temos as duas câmeras agora E rapaziada, o negócio é o seguinte mano É, pra quem aí manja fazer a parte de, de colocar os mods Eu já baixei os mods aí de viatura da polícia andou No coisa, eu quero fazer um esquema com uma parceria com alguém De, pra jogar no GTA Online, né Não sei se vai ser o Lous ou algum de vocês que manja nessa parte de mods Pra fazer um GTA Vida Real em dupla, beleza? E se você não tiver o controle, pra você que estiver fazendo a parceria comigo Eu mando o controle que eu acabei de abrir, né, acabei de colocar pra configurar Porém, eu comprei outro controle porque esse aqui não supe as necessidades Porque não tem gatilhos Então eu gosto de gatilho, né Eu gosto de aceleração e desaceleração Beleza, beleza? Bora pro vídeo mano Salve, salve rapaziada Eu sou o Alemão, esse é o Canal Quilometrados Sejam muito bem-vindos aos novos inscritos E rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Estamos aqui no GTA V Esse aqui não é o vídeo da nossa série, né Eu estou no modo história, porém você pode fazer isso no modo história como no modo online Então eu vou ensinar vocês hoje a tá configurando O controle que vocês tiverem em casa, né Pra tá jogando no controle, no volante Ó, no volante ele já fica daquele jeito, fica doidão, mano E no teclado, né meus brothers O teclado no caso, vou deixar o teclado aqui pra vocês conseguirem ver melhor Então é aquilo, rapaziada Vamos que vamos Primeiro eu vou demonstrar como é que ficou Depois, né mano Rapaziada, se tiver dando muito lag O nosso FPS com gravador, né mano Com esse gravador que eu tô usando Que é um gravador meio pesado Ele tá dando um pouquinho de lag Então, não liguem Pois né mano, é aquilo A gente tá configurando aí no computador A gente tá fazendo as coisas Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Quando você baixa o aplicativo Que eu vou ensinar agora no tutorial Ele fica com uma folga no volante Ele não fica certinho aqui, ó Igual tá agora E o Force Feedback, né Fica muito ruim Então a gente vai configurar junto Vou mostrar pra vocês Como configurar o Force Feedback, né Aqui a aceleração, ó Por exemplo, dá pra você andar na moral, né Tipo tirando onda só Deixa eu só dar uma olhada Se não tá vindo o carro ou não Então dá pra você dar um rolezinho de boa, né mano Sem acelerar muito Dá pra configurar essa parte dos pedais E do controle, né mano Ou acelerar ele E andar milhão, né mano Deixa eu desligar o telefone aqui Porque senão os caras vão ficar atrapalhando a gente Tava me deixando muito chateado, mano O lance de não conseguir, né Jogar o GTA, mano No volante, velho Então eu falei Mano, eu vou atrás disso daí Eu vi que o Lowe's, né Postou um vídeo, né O Lowe's Games Postou um vídeo Mostrando como configurar o volante Do Xbox Ou do Playstation Né No... 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 GTA, mano Olha aí os bugs que dá Às vezes dá uns bugs nervosos, né mano Isso tudo quando tá gravando Mas também Acabei de iniciar o jogo, né O jogo ainda tá carregando, rapaziada Pode ver, ó Que ele tá carregando o mapa, né mano Então a gente dá uma esperadinha aqui, ó Ele carrega tudo E é aquilo, rapaziada Como eu tava falando, né mano Acabei de entrar no jogo E assim Eu vi como ele Que ele configurou o volante Eu vou tá disponibilizando o link, né Pra vocês baixarem E vou tá ensinando aí O passo a passo, né De como tá colocando, né O... O aplicativo Dentro do... Da pasta, né Pra você que tá jogando no PC Isso, tá rapaziada Eu acho que pra plataforma Xbox Ou plataforma, né É... Playstation não dá Então é daquele jeito Vamos que vamos Eu queria pegar uma avenida aqui Pra dar uma costurada no trânsito, mano Pra quem gosta da câmera de fora Eu vou deixar um pouquinho na câmera de fora, né mano Pra quem gosta da câmera de dentro Eu vou deixar um pouquinho na câmera de dentro Como vocês podem ver, né mano O jogo Eu preciso também É... Alterar as configurações, né mano A placa de vídeo Como a gente tem uma 1080 Eu preciso tá configurando a placa de vídeo Eu preciso tá... Preciso tá configurando tudo Esse jogo Ele já é bem otimizado Porém Ele é bem otimizado Pra computadores mais fracos, mano A Rockstar Ela... Ela deu preferência, né Tá dando bastante lag Tá vendo A Rockstar deu preferência Pra jogos, né mano É... Pra computadores mais fracos Isso eu achei bem legal Porque assim Eles não otimizaram ainda Pros PCs, né De alto porte De um grande porte Então a otimização Tá melhor Pra vocês que tem aí O PCzinho mais... O PCzinho mais... É... Simples, né Uma placa de vídeo mais simples E tal Então essa parte aí Eu achei bem legal Da parte deles Beleza, beleza Então bora pro tutorial Eu queria ver se eu achava aqui Eu tô começando no jogo Eu sou nubizão, né Como eu já disse pra vocês Porém Aqui a câmera de trás, ó Tá configuradinho bem legal, né mano Eu vou passar aqui na calçada mesmo Senão a gente ia dar uma pancadão Mas tá bem legal, velho Eu acho que aqui eu vou sair numa avenida Não vou, mano Deixa eu ver Olha, vamos bater logo Ixi, quase parar pra abastecer o carro aqui, mano E como vocês podem ver, né mano Aí, ó Estamos pilotando no volante, né Meus brothers Vou pegar a bomba aqui Vamos ver se é igual no... Não dá pra pegar a bomba Não dá, né mano Beleza, né Eu vou comprar um negócio pra tomar Como vocês podem ver, mano Conseguimos configurar no volante Então, né, velho Nada mais justo Do que comprar um negócio E aí, meu brother Olha o Teymon E aí, Teymon Beleza? Só que esse Teymon aqui é o seguinte, mano A gente vem aqui, ó E, ó Vai, Teymon Eu quero tudo, mano Eu quero tudo, mano Vamos, Teymon Vamos Ó, dá pra controlar no volante E no teclado E no teclado, rapaziada Fica ligeiro aqui Porque o cara parece que ele reage, mano Ó Legal, né A gente tá fazendo as missões da primeira vez Então, aqui, ó Ele deu que o compartilhamento, né Os caras defendendo a loja, brother Legal isso aí, né, mano Vambora daqui Vamos que vamos, né, mano Rapaziada, então é o seguinte Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá Você vai entrar, é... Nesse site aí, ó No... Nesse link, tá E vai tá aqui, ó É... Toque Edit Xbox 360 Controller Emulator Beleza, beleza? Então você vai vir aqui E vai dar um download É... 64 bits, né No caso eu apertei no 32 Não liguem, né, mano Mas você vai dar aqui no... No meu caso, né O meu é 64 bits Se eu for 32 Então você vai fazer o download Beleza Vamos fechar aqui É... Eu tô gravando pelo Ocam Porque eu tô fazendo a gravação de tela, né, mano Então você vai abrir, né O link Eu vou... Eu vou... Eu vou puxar o link aqui pra fora Pra tá mostrando pra vocês Exatamente o que vocês vão ter que fazer Então O... O arquivo vai vir em RAR, né, meus brothers Aqui você vai extrair o arquivo Tá Beleza Extrair o arquivo aqui Esse aqui você já pode jogar fora Né, mano Isso aqui você já pode jogar fora E o que vem aqui dentro Né É esse cara aqui, ó O X360CE É... Beleza Vamos que vamos Deixa eu... Deixa eu esvaziar a lixeira Pra não termos nenhum tipo de lag Né Agora é o seguinte, mano Saindo dessa parte Você vai até onde tá a pasta do seu jogo No meu caso Eu tenho... É... Separado, né É... No... No meu computador O... É tipo... É uma... É uma memória extra, né, mano Onde eu jogo alguns jogos da Steam Porque tem muito jogo que é pesado, né, mano Vocês tão me pedindo muito jogo, velho Vocês tão me bugando, mano Então, velho É o seguinte Pra... Pra que eu não tenha problemas, né E eu não tenha... Falta de espaço Tive que colocar um tera, né, mano Uma terra no... 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 No meu PC Pra conseguir tá colocando Pra conseguir, né Tá colocando, instalando Todos os jogos que vocês tão me pedindo Eu não trouxe ainda os outros conteúdos Porque eu tô sem tempo, velho Mas... Mas aí a gente vai achar A gente vai dar um jeito Pode ficar tranquilo Porque agora vai começar a ficar sossegado pra mim Eu vou começar a ficar tranquilo no meu trampo Eu vou parar de pegar carro pra fazer Só pra trazer conteúdo pra vocês, mano Tá ligado? É aquilo, velho Eu não quero dinheiro do YouTube Mas eu quero a presença de vocês Porque vocês animam o meu dia, mano Beleza? Então vamos que vamos Aqui é o seguinte, velho Vocês vão vir aqui, ó Em... É... Onde tá o arquivo do seu jogo, né No meu caso, tá na Steam Steam Apps Como É... Grand Theft Auto E vai tá aqui, ó O... E vai tá aqui essa página Você vai pegar esse arquivo aqui Beleza? O meu já tá lá Eu não vou pôr porque eu baixei o 32 Mas você vai pegar isso aqui E vai arrastar pra cá, ó Beleza? Pra deixar bem claro Explicado pra vocês Então você vai arrastar O 360 Pra cá Pro arquivo aqui, ó Do... Do Grand Theft Auto Beleza? Aqui você vai abri-lo Tá? Abrindo a primeira vez Você tem a opção de 4 controles Como vocês podem ver, né Meus brothers Então Tá aí, ó 4 controles Eu tenho 2 configurados No caso, eu configurei esse Que vai pro meu parceiro, né De lives Aí pro meu parceiro de coisas Vamos ver Quem manja mesmo, né Eu quero ver Eu quero ver vídeo, mano Não adianta falar pra mim Ah, eu manjo e tal Não, eu quero ver vídeo Que manja mesmo Pra gente fazer uma parceria da hora Porque eu quero trazer conteúdo bom, né, mano Eu não quero trazer conteúdo badarosca Como o LFS aí Eu já vi que o Fortex Manja um pouco Então Eu tô só esperando ele Fazer mais um vídeo Pra mim Até divulgar o canal dele Mas já pode entrar no canal do Fortex Que ele já vai trazer o conteúdo de LFS E nós vamos trazer junto aí Com o Turbos e tal Mas vamos voltar aqui pro Pro arquivo do jogo Aqui, brothers Ó No caso O primeiro controle Tá aqui, ó O Logitech G920 Tá vendo ali embaixo aí, ó Que ele mexe, né Conforme Já configurei a rotação Então conforme você roda Aqui ele mostra, né, brother Porém Não é essa parte Quando você instalar Esse Esse Quando você vem aqui, né Game controllers Por exemplo Você vai tá aqui Você vem em propriedades Você vai escolher um dos controles Que você vai tá usando, né No caso Eu tô usando o Logitech Aqui, então Eu vou deixar, ó O Logitech E vou dar um ok É o controle que vai tá em prioridade Não dá pra você usar os dois Ao mesmo tempo Então você usa Ou o teclado e o volante Ou o controle e o volante Beleza? Vamos aqui pra parte mais essencial É... Aqui A gente vem, ó É... Em Right Thumb Tá vendo? Aqui, ó Zona Morta A zona morta, mano É aquela parte que você Vira o volante aqui, ó Você vai ver que o volante não vira O volante no jogo Ele começa a virar A partir daqui, ó Dessa parte Então pra gente perder isso A gente vem no Left Thumb Beleza? Você vai aqui, ó Em Anti-Dead Zone E vai colocar esse cara aqui, ó Em 24 Coloca entre 20, mano E 25% Vai de acordo com o que você gosta Da sua forma de pilotagem Eu cheguei nos 20 Nos 24 É o jeito que eu gostei Porém Em baixa velocidade, né, mano? Pode ver, ó A zona morta Ela fica decorrente Então Ele fica bem alinhadinho Aqui no meio, ó Beleza? Beleza? Essa parte já foi Agora a sensibilidade Você deixa em 30% E aqui no Force Feedback Você ativa aqui, ó O Force Feedback E no Strength Você coloca em 100% Se você quiser que o volante Fique bem duro Beleza? Eu, no caso Eu não gostei muito do Force Feedback Porque ele dá muito gargalo Beleza? Então eu deixei aí no zero Por enquanto Eu ainda vou configurar Eu tô trazendo pra vocês aí Pra vocês terem uma noção legal Vocês fazendo isso Vocês dão um Save Beleza? O controle vai ter que tá Azulzinho aqui, ó Não vermelho Ele vai ter que tá verdinho, né? Azulzinho Total tônico, velho Ele vai ter que tá verdinho E tá pronto Você entra no seu GTA E faz o teste, né? No caso Se for o controle Aqui Você vai configurar os botões Então Aí no caso Tá aqui, ó O controle Você vai configurando os botões Então É... Você pode ver aqui, ó Pelo em cima Vai aparecendo, né? Aqui, ó É os mesmos controles Que tem no jogo A roleta, né? Que é, no caso Esse controle é diferenciado Ele não é ali embaixo, ó Então Ele encara como se fosse a mesma coisa Entendeu? É um controle diferente Aqui, ó Os botões E os botões separadamente Beleza, beleza? Espero ter ajudado Espero que vocês tenham gostado E vamos pra aqueles salves marotos Porque eu tô ligado Que é a parte que vocês estão esperando, né? Meus brothers E vamos lá Vamos ver quem Quem comentou no último vídeo aí E eu vou mandar E responder, lógico As perguntas da galera, né, mano? Pelo Black White Sonho de consumo 200 MB de... Mano, daqui a pouco Você chega lá, meu brother Sonho de consumo Nada Você vai ver que daqui a pouco, mano É assim O universo Ele... Se você faz o bem O bem volta pra você, mano Então se você Faz as coisas certas Se você pensa no próximo, mano Pode ter certeza Que daqui a pouco Você não vai estar com 200 Você vai estar com 500 MB De velocidade, beleza? Emerson Aquele salve, meu brother Salve, salve Mano, sempre presente Muito obrigado Pro Vinny Play, mano Que apareceu de novo O Vinny Play, rapaziada Tava preso com o RT Porém, ele falou que fugiu, né, mano? Eu não acredito muito Mas tudo bem O William comentou aqui O grupo quilometrados Então nós vamos montar Mano, vocês mandaram O bagulho é louco Eu vou fazer, velho Então Tô montando um grupo Quilometrados No... No... No Discord Mandem pra... Mandem pra mim os seus... As suas hashtags E eu vou adicionando a galera lá E a gente interage bastante E vocês... Por lá a gente consegue interagir legal Pelo YouTube também Né, não vamos esquecer Do YouTube Afinal, né Você dando like Você comentando nos vídeos O vídeo vai ser divulgado Pra outras pessoas E a gente consegue Uma galera mais firmeza ainda, né E quando a gente vê Que ia entrar um... Um pela saco, né Um bota-arroba A gente já põe pra correr Logo de uma vez Os tais Famosos Manos dislikes, né, mano? Porque esses caras Eles não entendem Que o dislike, mano É pra você mostrar pro YouTube Que o conteúdo é impróprio E não que você não gostou do vídeo Sua anta Né, mas tudo bem Sempre tem um, tem outro É... Tem... Mano, tem vídeo que eu carrego Como o Ronaldinho mesmo falou E eu já falo em outros vídeos Tem vídeo que eu acabo de postar, velho Os caras já dá dislike, mano Eu não sei o que que é, mano Só que o cara... O cara é muito de mal com a vida, né Meu brother Pô, pra você Eu só desejo minhas melhoras, mano Tomara que você Seja um cara muito mais feliz Do que esse cara aí Morto por dentro Do que você é, né, mano Mas é isso Vamos lá Vamos continuar Pro Cleitão Silva Me manda um salve No outro vídeo O Cleitão Que ele salve, meu brother Você é meu brother, mano Seja muito bem-vindo aí Começa Começa aí, ó É... A interagir com a gente Porque você tá muito sumido, mano William Já falei pra você, mano Tô criando... Tô criando o grupo Beleza? Vini Games TV Mano, hoje eu não vou trabalhar, velho Só pra fazer isso Hoje eu não vou... Hoje eu vou deixar Todos os meus funcionários falando Só pra fazer isso aqui pra vocês, mano Vou criar o grupo Vou arrumar o GTA Vou deixar o bagulho zero Francisco Cortez Tá sem net Franciscão Relaxa, mano Os vídeos vão tá todos aí Você depois vem E faz uma bateria Faz igual eu faço no Netflix, mano Assiste todos os vídeos de uma vez Tá ligado? É igual minissérie, velho É igual The Walking Dead Eu assisti as sete temporadas juntas, mano Beleza, beleza? Salvou, Franciscão Bia Truc Sou muito top Tô sempre ligado, Bia Pô, obrigado pelo carinho, mano Muito legal É o que eu falo, velho Eu gosto muito de ver Quando as meninas gostam de game, mano E, Bia Um beijão pra você Muito obrigado Fica sempre presente Você é 10, meu Obrigado mesmo Levi do Grave Aquele salve, Levi Tamo junto, irmão Pro O Ederson Salvador Mano, sabe? Aquele salve maroto pra você Pro João Que falou que bagunça é essa Pro Antônio Carlos Né, mano? Aquele salve Não precisa pedir por favor, não, mano Eu vou mandar salve, tio De qualquer jeito O Arthur Zão PC Tá ficando top Tá mesmo Daqui a pouco eu tô gravando É... Vou gravar o... O... O Mais Summer Car Beleza? A segunda parte da montagem do nosso carro E pra você que não entrou no canal do Lous aí, ó Faz esse favor pra mim aí Se você gosta de mim Entra no canal do cara Porque o cara tá montando o nosso carro E eu quero que vocês cobrem ele, mano Vai lá e fala E aí, Lous? Cadê? Eu quero isso, eu quero aquilo Eu quero o carro montado, Lous? O Lous vai ter que assistir esse vídeo Porque eu não vou falar pra ele Vamos ver se ele tá acompanhando a série E Lous, eu quero o carro montado com o carburador de corrida E... É... O volante do motor já trocado E os escapamentos, coletor, tudo, mano Tudo do Pro Porque nós vamos quebrar a vistoria aí O Ronaldinho vai me dar essa dica aí De como quebrar essa vistoria E nós vamos passar a vistoria com o carro todo tunado Beleza, beleza? Pro Edu que me chamou Falou que a JBL já chegou na cidade dele Edu, da hora, moleque Parabéns de novo Espero que você goste Qualquer problema que você tiver Você me manda a JBL de novo Tá ligado? Porque eu tenho que mandar pra garantia, né, mano? O produto não foi barato E eu espero que você curta bastante Beleza, beleza? Pro Tomaz Tomazerick Souza Aquele salve, meu brother Começa a interagir com a gente É a primeira vez que eu vejo um comentário seu Eu respondo pra todo mundo Ainda não respondi pra vocês Porque eu tava gravando Pro Fortex Eu já falei de você E pro extremo Aquele abraço Obrigado, obrigado, rapaziada Mais uma vez Eu fui!